Amanhã é aniversário da minha querida Bauru. Alô, Bauru, a cidade sem limites. Mais um aniversário, né? E o sanduíche que leva o nome da cidade é uma das principais atrações da comemoração. A minha querida Fernanda Friedel está no recinto de festas e vai falar com um dos responsáveis pela produção e venda do saboroso lanche Bauru. Fernanda, minha querida, seja muito bem-vinda por aqui. Eu acho que você já deve estar sentindo um cheirinho do lanche aí, ou não? Ainda não, Eric. Seja bem-vindo também como apresentador do SBT Regional Notícias. E falando nessa hora de lanche, do delicioso lanche Bauru, não tem como não pensar ter fome. Mas hoje eles estão terminando de arrumar o recinto para amanhã, a partir das 9 horas, abrir os portões e ser vendido. Porque não tem como falar do aniversário de Bauru sem falar do lanche Bauru. E tudo que for recadado com esse lanche vai ser enviado para as entidades assistenciais aqui do município. Eu vou conversar então com o William, o William é presidente da Associação das Entidades Assistenciais e Promoção Social. William, muito boa tarde. Não tem como falar do aniversário sem falar do lanche. Boa tarde a todos. Exatamente. Não tem como falar do aniversário de Bauru sem falar do lanche, até porque nós estamos falando realmente de um lanche conhecido nacionalmente. É o nosso símbolo, o símbolo da nossa cidade. E essa data se torna um presente para os projetos sociais? Exato. Se torna um presente porque é através do nosso festival do lanche Bauru, onde nós conseguimos manter os nossos serviços com a arrecadação feita através das vendas. E a própria associação que prepara os lanches, como que é? Hoje está terminando de montar as barracas, amanhã vai estar tudo certinho. Fala quem participa com vocês, como que é? São 22 entidades participando com a gente esse ano. O preparo já iniciou, na realidade, com a preparação do picles, o roast beef, tudo feito artesanalmente. E durante os quatro dias de evento, essas 22 entidades também estarão trabalhando na produção do lanche aqui no local. Qual a expectativa de vendas? Nós preparamos 10 mil lanches, a expectativa é de vender esses 10 mil lanches para poder reverter toda essa renda para as entidades. Vai estar vendendo também sexta, sábado? Exato. Não só no feriado, dia 1º, mas também dia 2, 3 e 4. Então a gente prolonga até o final de semana. Então, os quatro dias nós teremos a venda do lanche. Todas as pessoas que estão nos assistindo, que vierem até o recinto, estão convidadas. Exatamente. Então, todos que vierem até o recinto para acompanhar os shows, toda a programação, estão todos convidados a vir até o nosso local, onde tem o festival do lanche Bauru, e poder consumir esses deliciosos lanches. Muito obrigada, William. Olha só, o Satorato vai mostrar agora, ali, nessa barraca, a primeira barraca, já que você entra no recinto, vai ficar aí o famoso lanche Bauru. Muitas pessoas, às vezes, podem estar vendo as imagens e falam, nossa, mas ainda está montando? Gente, está tudo certo até o final da tarde, e isso estará montado, e amanhã abre a partir das 9 horas da manhã. Ah, e não tem jeito, né, de não vir aqui experimentar o lanche, não é, Eric? Com certeza, minha querida Fernanda. Eu vou, viu, eu vou. Se o pessoal daqui da redação puder ir, você também, nosso querido Satorato, faz bem. Se não puder, o pessoal já está me cobrando aqui para eu trazer o tradicional Bauru aqui para a gente tomar um café da manhã juntos aqui. Que bom, viu? Legal, aí, mostrando o recinto de exposições, né, Melo Moraes, onde aí vai acontecer este evento muito legal. Fernanda, obrigado pelas suas informações.